Fala pessoal, eu sou o Davi da Ringit e hoje eu vou te ensinar como desabilitar o seu teclado. Mas você deve estar se perguntando, por que eu vou querer desabilitar o meu teclado? Se for o seu caso, como é o meu, se você tiver criança pequena, sabe que eles ficam querendo mexer em tudo, tocar em tudo, isso pode causar um probleminha para você. Vai que eles entram numa sala de reunião, alguma coisa do tipo, digita alguma coisa na hora errada. Então, se você desabilitar o seu teclado, você consegue trabalhar de forma mais segura. Um outro motivo para desabilitar o seu teclado é se você, de repente, sujou ele, deixou cair alguma coisa em cima e você precisa limpar o seu teclado sem precisar desligar o seu notebook. Isso acontece muitas vezes. Então, vai que você está comendo alguma coisa, caiu em cima do seu teclado e você precisa limpar, não pode desligar ele, porque você está numa reunião, está transferindo um arquivo, você consegue desabilitar o seu teclado sem desligar o seu notebook e fazer a limpeza dele sem precisar, de fato, fechar ele, desligar e tal. Então, essa é uma outra opção para você desabilitar. Vamos lá? Eu vou te mostrar como é que funciona. A primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui na barra de tarefas e aí aqui você vai digitar gerenciador. Se você quiser digitar tudo, vai aparecer essa primeira opção, gerenciador de dispositivos. No meu caso já apareceu, vou clicar aqui e você vai perceber que abriu essa janelinha. Essa janela aqui, ela vai te dar uma série de opções para você desabilitar. A gente vai ali nessa aqui, ó, dispositivos de interface humana, tá? A gente vai clicar nessa setinha aqui e aí ele vai abrir para você as opções para você desabilitar o seu teclado. No meu caso, eu tenho duas, são essas duas aqui com final H e D, tá? Porque eu posso desabilitar o meu teclado direto do notebook ou um teclado que possa estar conectado via USB. Nesse caso, você vai clicar com o botão direito em uma dessas opções e vai vir aqui em desabilitar. Eu não vou fazer isso agora porque senão eu vou bloquear de fato o meu teclado e não vou conseguir utilizá-lo de novo. Aí você se pergunta, mas como é que eu faço para habilitar ele novamente se for o caso de desabilitar agora? Você vai fazer o mesmo caminho. Vamos clicar aqui, ó, desabilitar o dispositivo. Realmente desabilitar? Sim. Pronto, ele já está desabilitado. Se eu clicar em qualquer coisa, ele não vai funcionar. Como eu já estou nessa barrinha, então clicando aqui novamente, eu consigo habilitar o dispositivo. Se você fechou essa janelinha aqui e de repente você precisa habilitar o seu teclado novamente e não sabe como, você vai ter que fazer via mouse. Então você tem que vir aqui na janelinha do Windows e procurar manualmente o gerenciador de dispositivos. Isso aqui vai demorar um pouquinho mais porque com o mouse é mais complicado, você não tem um comando. Tá? Mas essa é a forma. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e agora você está vendo o QR Code que vai te direcionar para o nosso site. No nosso site nós temos muitos produtos lá, inclusive teclados, que foi sobre o que a gente falou aqui. Entrando lá você vai ver uma série de opções que podem se encaixar com o seu desejo. De repente você quer um teclado mais claro, um teclado com mais funções. Nós temos inclusive teclados gamers. Várias opções, se você entrar no nosso site, você vai ver aqui. Tá com o celular? Então aponta a câmera do celular agora para esse QR Code que está aparecendo e você vai ser direcionado para o nosso site via mobile. Ok? Lá você vai ver muita coisa interessante também. Aproveita então, se inscreve no nosso canal e fique sabendo de tudo que a gente posta. Toda segunda, quarta e sexta tem conteúdo novo para você. Um abraço e até mais!